Trabalhava com TI, né? Fazia atendimento ao cliente, prestando atendimento à hospedagem e e-mail. Durante nove anos fazendo essa profissão. Acabei sendo mandado embora, vi o comercial de vocês no Instagram e resolvi fazer o curso, até porque eu também gosto muito de bicicleta e resolvi encarar essa profissão. Não, não tinha conhecimento mecânico, só andava de bicicleta mesmo, desde que eu tô uns oito anos que eu ando de bicicleta. Então só usava pra ir pro trabalho, pra passear perto de casa, mas mexer mesmo nunca. Eu aprendi do zero, você vem pra cá e eles vão te ensinar o Henrique, o Ricardo, o pessoal aqui ensina muito bem. A gente só prestar atenção na aula, perguntar o que tem dúvida que você vai conseguir sair sim sabendo mexer na bicicleta. Cara, a escola foi muito boa, aprendi bastante, o pessoal é bem informado, ensina bem, então dá pra gente tirar uma nota 10 sim pra escola, porque ensina muito bem. Eu acho que o primeiro ponto é estudar, né? Não tem como entrar nisso aqui por entrar. Só de cabeça. Tem que estudar, aprender a usar as peças, as ferramentas, principalmente suspensões, que tem coisas básicas que não podem ocorrer, ou riscar mesmo a suspensão pra estragar o equipamento do cliente. E seguir em frente, né? Esse é o objetivo, seguir, estudar e formar e seguir em frente. Cara, foi muito gratificante ter conseguido tirar esse certificado. Eu achei que não ia conseguir, mas graças a Deus deu tudo certo. Na hora da prova eu tava meio inseguro, então tava nervoso com algumas coisas, aí fiquei com medo de não passar, mas graças a Deus no final deu tudo certo. Já falei com a minha esposa, já tá bem feliz.